Pá, vivente! Preciso daqueles que não dá vontade de parar de comer, pessoal. É, viventes! Já ouviram falar do rocambolinha? É! Hoje é o rocambolinha que eu vou fazer. Carne moída assada na brasa. Tenho visto bastante vídeos por aí, mas hoje eu vou fazer o meu. Nunca fiz, hein? É a primeira vez que escolhi esses ingredientes. Gorgonzola, queijo colonial, salsinha, presunto royale e, claro, aquela carne moída do frigorífico Zimmer. Então, fica aí, não perde, que vai ser um baita vídeo! Como vocês aí de casa me pedem muito nos comentários aqui no canal, carne moída. Então, eu vou fazer de um jeito que às vezes eu tenho visto, pessoal, fazer aquele rocambole bonitão. Até demos um apelido na hora aqui de rocambolinha e vai ser esse que eu vou fazer. Então, passei no super, fiquei lá pensando nos ingredientes. Carne moída, presunto royale, salsinha, queijo colonial e queijo gorgonzola. E vai ficar muito bom, pessoal! Então, vamos tirar alguns ingredientes aqui de cima, que eu preciso preparar a mesa, né? E já vou botar tudo pra cá, segura aí! Bom, pessoal, então, vamos aproveitar aqui a carne moída. Eu moí, olha como ficou bonito! Aqui tem um quilo de carne de patinho moída, tá? E eu vou abrir ele bem, ó! Então, a receita é um quilo certo, tá? Eu vou abrir ele bem... Pra poder, primeiramente, fazer uma mistura. Então, vou espalhar bem, né, pessoal? Pra já fazer aqui o primeiro tempero. Ó, tá espalhado, né? Então, agora... Sal triturado com pimenta do reino. Pra dar aquele pimenta e sal, né, gente? Então, já fica temperado desde agora. Tá, também não pode exagerar, né? Mas, sem sal não pode ficar! Bom, pra mexer agora, envolver aqui, vou fazer uma coisa bem simples também, tá? Só um pouquinho de azeite de oliva, pra dar aquele... Sempre aquele toque, né? Mas, esse azeite aqui... Gente, o Brasil tá se tornando um dos maiores... Vai se tornar, acho que com o tempo, né? Um dos maiores produtores de azeite de oliva do mundo. Porque, olha, cada azeite que nós estamos produzindo aqui... Eu uso o Orvalho do Pampa. Que é muito, mas muito bom produzir aqui no Rio Grande do Sul. E depois de colocar o sal com pimenta, né? Que já abriu aqui um cheiro maravilhoso. Eu vou colocar a salsa. E daí, gente, a salsa é assim, ó. Tá? E eu vou até picar por cima já, ó. Porque é só... Eu tinha um montão de salsa ali, né? Mas é só pra dar um cheirinho também, né? Que... Fica bom demais, né, pessoal? Então, como eu falei... Esse aqui, eu nunca fiz. É a primeira vez hoje, né? E como a gente já... Tem aí, né, um pouco de... Experiência com o fogo e tal. Eu não tenho uma experiência com panela. Mas quem sabe aí eu vou começar a me aventurar nas panelas. Mas aqui, ó... Tá bem pouquinho. Feito. Já temos o suficiente pra dar um cheiro e um sabor diferente nesse preparado. Agora eu vou misturar, né? Misturar pra fazer daí ficar uma... Uma massa. E depois sim, ó... Já meio que já deu uma misturada aqui, ó. A misturada não é muito grande, tá? Ela é... Ela é pouquinha. Só pra realmente misturar todos os temperos. Como diz um amigo nosso na televisão, os temperos. Deu? Né? O tempero verde já está aparecendo aqui. Pra dar aquele gosto. Agora, pessoal. Pra ficar bem enroladinho. Eu vou pegar uma folha de plástico. Pra poder colocar aqui em cima. Pra enrolar legal, tá? E digo pra vocês, ó... O cheiro que já está, fica que já está. O cheiro que já está essa carne já. Nossa, é... Olha! Dá vontade de comer cru, tá? Deixa eu ir lá buscar o plástico então. Segura aí! Ó, já trouxe o plástico. Agora vamos botar aqui. Na realidade, eu peguei uma folha de papel celofano e culinário. Tá? E agora vamos espalhar ele, né? Espalhar bem. Tirar esse pedaço aqui, ó. Olha como grudou, ó. Tá? Que não tem farinha, não tem ovo, não tem nada. Bem caseirão mesmo, gente. Nem todo mundo consegue, né? Ter... Ter uma indústria pra fazer um produto desses. Aliás, falando em indústria... Eu tô em muitas consultorias... Nesse Brasilzão afora em açougues, né? E o que mais legal que tá acontecendo... É que os açougues hoje, muitos deles têm selo de inspeção e podem produzir vários e vários produtos, tá? Tipo almôndega, espetinho, bife à milanesa e vários produtos. Linguiças... Isso tá muito, muito legal. Porque daí ficou tudo dentro das normas. Ou seja, né? O açougue não vem de só carne. Ele também é uma indústria, tá? Então isso é muito bom. Aqui mais um pouquinho, tá meio furadinho aqui. Agora sim, gente, ó. Sem segredos, tá? Agora vem a bagunça. Notem que eu espalhei, ó. Olha aqui, gente, ó. Vou fazer uma arte aqui, ó. Não caiu, não pode cair. Não pode cair. Não vai estragar meu brinquedo aqui. Eu fiz ele largo, tá? Pra poder... Eu vou diminuir ele um pouco. Pra não ficar também tão, né? Tão largão. E agora vem a brincadeira aqui. Depois de fechar ele, né? O que eu vou usar aqui, pessoal, tá? Eu vou usar o presunto royale, aquele, ó. E já deixa uma grande armação o nosso negócio aqui, ó. E aqui a gente não pode poupar, né? A gente não pode poupar esforços aqui, né? Ah, o cheirinho desse presunto aqui. Defumadinho tá demais. Então, três fatias desse presunto. E agora eu busco os dois queijos. Os dois queijos é o seguinte, né? Vamos lá. O gorgonzola... Ó, até me engasguei. O gorgonzola é a gosto, né? Porque ele é um queijo que as pessoas acham ele com gosto forte. Então... Mas... Esse daqui tá muito gostoso. Então vou colocar um pouquinho. Pra quem gosta... Pessoal, aqui as coisas são meio que a gosto, tá? Você gosta bastante de gorgonzola? Bota bastante. Gosta bastante o outro? Bota bastante o outro. O interessante aqui é fazer como vocês gostam, tá? Essa é a principal coisa. Bom, já vai dar... Olha aqui, ó... Olha só a explosão de sabores, tá? Gorgonzola, esse presunto, salsinha, azeite de oliva e sal com pimenta do reino. Já tem uma explosão de sabores aqui, tá? E agora vamos colocar daí o queijo colonial, né? Esse aqui eu vou colocar bastante, tá? Porque tem que... O bonito disso aqui é aquele negócio derretendo depois, né? Então esse vai... Esse vai bastante. Vou colocar mais uma pegada. Esse aqui, ó. Ah! Tá ficando, hein? Sabe que o cozinheiro que tá sempre aqui fazendo as coisas, ele é obrigado a experimentar as vezes as coisas. Então, bora num pedacinho do queijo. Bora um pedacinho do queijo pra mim, vamos lá. Errei. Ah, não deu. Vou ter que fazer isso com o meu filho em casa, a gente brinca quando faz comida junto. E ó... Agora sim. Bom, tudo pronto, viventes. Agora, vamos fazer aqui. Fazer o que manda o negócio, né? Não podemos dar errado. Ó, em si deu certo, né? Mas, mas... Eu não posso botar com o... Plástico lá, né? Então vamos voltar. Enrolei tudo na hora, pra enrolar tudo. Era só pra fazer isso aqui, ó. Ele tá caindo. E agora, como é que eu resolvo? Puxo mais carne moída pra cá. E mais carne moída pra cá. E o recheio, ó. Eu vou ter que enrolar ele. Tá? Pra cá, ó. Pra poder pegar a carne na carne. E fazer ele. Gente! É muito recheio pra bugar carne. Olha que... Olha que creme que eu comei. Então... Vamos ter que começar a tampar o furo aqui, ó. Vou fazer tudo de novo. Fazer tudo de novo ou não vou? Então, vamos fazer aqui o... A massagem, né? Pra... Ficar todo ele certo. Falei que eu nunca tinha feito, né? Isso aqui vai escorrer queijo na hora de assar. Você nem imagina. Até vou... Vou botar umas pouquinho de azeite pra ver se fica mais fácil mexer aqui, ó. Tá? Vai emendar a carne moída, né? Tô gostando dessa brincadeira aqui. Isso é que é legal, pessoal. Convidar os filhos, tá? A galerinha pra vir junto nessas brincadeiras aqui, tá? Então agora, eu vou dar uma... Vou fazer um negócio que eu acho que vai ficar legal, tá? Então vamos de novo, ó. Eu vou dar, ó... Uma prensada. Tá? Não muito, né? Mas vou fazer tipo... Tipo uma bala, tá? Pra ficar... Rocambole, ó. Rocambolinha! Pra ficar... Bem, né? Vou dar aqui uma mexida aqui nesse lado pra ficar apertado. Vou mexer desse. Tá, então agora... Eu vou deixar prontinho aqui, ó. Eu peguei até uma grelha diferente, tá? E uma mais simples. Essa aqui que a gente chama de grelha moeda. Pra poder... Deixar aqui o rocambole em cima. E eu quero girar ele assando. Então ele vai girar aqui, ó. Ó, já. Olha que coisa mais linda essa obra de arte. Aqui mesmo, onde ele tá chamando, nem mexer nele, tá? Ele já vai pro fogo assim. Eu já vou até dar mais uma calibrada aqui, porque os azeite nos assados é bom demais. Vamos lá, Rocambolinha! Vamos pro fogo! Vamos pro fogo! Vamos pro fogo! Vamos pro fogo! Vamos lá! Um, dois, três! Presta atenção, vivente. Tá muito perto do fogo, ó. Aqui, ó. Um, dois... Tá no tresta! Tá no segundo tresta! Então eu vou ter que ficar cuidando em cima. E vou virar bem rápido, tá? Então, esse assado eu vou fazer ele no três segundos, tá? De caloria. Não vou usar o cinco agora, tá? Porque o cinco, aí a moída pode cair, pode, né? Se desfazer. Então, eu quero usar o três segundos aqui. E ainda vou dar mais um... Vou dar mais uma explosão de sabores, ó. Vou usar um pouquinho de Wood Chips de Pessegueiro da Bonde Brás ali embaixo. Pra dar aquela fumacinha especial. E aí, pega esse sabor na carne e fica mais saboroso ainda. Pega a visão! Pega a visão! É Viventes, deu 35 minutos. E eu fui virando ele pra lá e virando ele pra cá. Tá pronto esta loucura! Tostei todos os lados agora por dentro. Vamos ver juntos como é que ele ficou por dentro, tá? Vamos ver juntos! Agora sim! Bah! 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 Viventes! Seguinte... Vou pedir pra vocês colocarem nos comentários aí. O que acharam, tá? O que não acharam. E também, uma das coisas interessantes de colocar aqui. Eu não... Quase sempre eu não faço acompanhamentos. Mas qual acompanhamento que seria bom isso aqui? Um arroz branco, feijão, né? Sei lá! O que mais? Uma salada verde? Então... Mas, olha que legal, tá? Ao colocar o presunto e o queijo dentro, o queijo não escorreu. Tem uns buraquinhos aqui, ó. No assado, ó. Quase abriu, ó. Ele quase abriu, ó. Tá? Mas não estourou. Porque o presunto deixou o queijo... Então o queijo deve estar derretido, né? Vamos apostar nisso. Então... Eu aposto nisso. Eu vou usar essa faca. Aliás, a minha faca de 50 anos, né? Numa xaira Dick. Quem tiver interesse nessas xairas aqui, Chegou lá no meu site, marcelobolinha.com.br Não percam que é um produto para o resto da vida. Vivente, deixa nos comentários, né? O que tu vai achar disso daqui. O queijo começou a derreter. Vamos? Vamos lá? Eu não estou conseguindo olhar como é que ficou. Eu virei rápido. Eu não estou olhando como é que ficou. Pá! Vivente! Então, vou deixar isso aqui para o lado. Eu vi que ali embaixo já ficou mal passadinho, tá? Mas... Vamos lá! Queima o passado, nada! Coisa mais linda isso aqui! Corte devagarinho para não... Não estragar o corte. Isso aqui depois da noite, né? Vai lá para casa para fazer a janta. Olha aqui pessoal, olha o que ficou. Pega a visão, como diz o meu filho. Pega a visão! Aqui poderia, sabe o que em cima pessoal? Um parmesão, tá? Raladinho em cima. Mas enquanto não tem o parmesão, vai mesmo só esses aqui. Tem que ser daqueles que não dá vontade de parar de comer pessoal. Então não dá licença, né? Eu achei que antes estava mal passado a parte de baixo ali, tá? Mas não está. É porque ficou maior o suco da carne. Porque estava para abrir e ficou maior o suquinho ali embaixo. Então não está nada, nada, nada mal passado, ó. E sim, gente! Lindo, maravilhoso! E gostou demais! Mas eu comi! Ó! Já comi uma rodela inteira! Então esse assado aqui, por um lado, ele até é acessível. Porque a carne é moída, a gente consegue comprar com preço bom. Queijos, presuntos, vê o que vocês mais gostam. E montem o assado de vocês. Essa era a ideia de hoje. O meu ficou sensacional! Então intimam vocês, viventes, a fazerem o de vocês. Porque aqui, né? No canal Marcelo Bolinha Carmo, vocês já sabem. Você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente. Até o próximo assado! Um abraço do Gaúcho, que eu vou ser obrigado a continuar comendo! E aí X X X X X Legenda por Sônia Ruberti